And I'm all, strap, 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 the cage is full, the cage is full for you, yeah, time... Olá, Quarto Setoriano, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Verdi e hoje nós vamos fazer mais um resumão aqui no canal, dessa vez sobre Orange is the New Black, porque a sétima e última temporada da série vai estrear nessa sexta-feira. Eu até tentei fazer um resumão bem completo, bem detalhado, só que essa série tem muita subtrama, tem muito detalhe, então pra não ficar uma coisa bem maçante, eu fiz um resumo do resumo, só com o essencial que a gente precisa saber pra assistir esta última temporada. Então sem mais delongas, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, se você já gosta do nosso conteúdo, deixa seu gostei e vamos partir pro vídeo. Então vamos lá, a gente começa a sexta temporada, uma semana depois da rebelião que aconteceu em Leechfield. As detentas foram separadas e levadas pra uma prisão de segurança máxima, enquanto os investigadores tentam descobrir o que aconteceu naquela confusão toda. Parte do objetivo deles é descobrir quem foram as incitadoras daquela rebelião e parte descobrir quem tinha matado Piscatela. Então os conflitos dessa temporada giram em torno dessas duas tramas. E pra quem não se lembra, o que aconteceu com Piscatela foi o seguinte, ele tinha raspado o cabelo da Red na última temporada e por causa disso, a Frida sequestrou ele e levou pra aquela piscina secreta, onde ela tem um esconderijo, enquanto ela e as meninas estavam tentando decidir o que elas iam fazer com ele. No fim, elas acabaram decidindo deixar ele ir embora, mas no momento em que ele entrou pro corredor, outro agente do governo atirou nele, matando ele, e aí que a confusão começou. Porque esses policiais, pra poder tirar o deles da reta, pegaram esse corpo e plantaram lá na piscina pra poder incriminar as detentas. Apenas a Cindy e a Suzane viram essa situação, e por causa disso elas criaram as suas próprias versões dos eventos, dizendo que elas estavam dentro do armário o tempo inteiro da rebelião. O que elas não esperavam era que a Teste fosse se tornar a principal suspeita do assassinato. Além da investigação, a gente vê também um pouco do cotidiano de dentro da prisão, vendo até que os guardas têm um jogo chamado Fantasy in Mate, em que eles basicamente ganham pontos a cada desgraça que acontece com as detentas. Realmente a situação não tá boa pra ninguém. A Daya é regularmente espancada pelos guardas por ter causado a morte do agente Humphrey na temporada anterior. A Suzane não tá conseguindo equilibrar as duas histórias na sua cabeça, do que realmente aconteceu com o Piscatela e o que a Cindy fala pra ela contar. A Piper tá buscando a Alex, como sempre, e a Frida tenta suicídio pra poder ir pra ala de psiquiatria, que é um lugar mais tranquilo. E o motivo por trás disso é uma história muito louca e muito interessante. A verdade é que ela tava tentando se esconder de uma outra detenta chamada Carol, com a qual ela tem um passado bem conturbado. Acontece que a Frida distribuía droga junto com a Carol e a sua irmã Bárbara nessa mesma prisão quando ela era mais jovem. Porém, quando ela recebeu a oportunidade de ir pra penitenciária de segurança mínima, que é a Litchfield, que a gente conhece, ela dedurou o esquema da Carol e foi embora. Durante todos esses anos, a Carol acreditou que quem tinha traído ela tinha sido a sua irmã, a Bárbara. E por isso, as duas foram separadas. E desde então, os blocos C e D têm uma rixa. Na verdade, rixa é um pouco de eufemismo. Elas praticamente se matam todas as vezes que esses blocos se encontram. Resumidamente, a Frida traiu a Carol pra conseguir sair da penitenciária e isso causou uma guerra civil dentro da prisão. É nesse cenário que a gente vê os investigadores sendo pressionados a encontrar a culpada por os acontecimentos. Ou melhor dizendo, duas culpadas por homicídio e três culpadas pela rebelião. A verdade, sinceramente, é que eles estão pouco se importando pra quem é a culpada. Eles só precisam de cinco nomes pra poder tirar o deles da reta e acabar logo com toda essa confusão que já tá caindo dentro da mídia. As detentas acabam tendo que se virar dos seus próprios jeitos, já que não tem mais aquela conexão umas com as outras, e uma rede de mentiras vai se formando, cada uma tentando salvar a própria pele. A primeira delas é a Cindy, que descobre que a sua digital tá na arma que matou o Piscatela. E a sua única chance de ganhar imunidade é colocando a culpa na Teste. Depois temos a Frida, que pra conseguir ir pra aquela ala de psiquiatria que ela queria, ela acaba cooperando com os policiais e dá o nome da Teste e da Red. A Piper, como sempre, cria maior confusão porque ela não sabia que o Piscatela tinha morrido, e quando a Red tenta avisar ela, ela acaba interpretando errado a mensagem e entende que a Alex tinha morrido. É no meio dessa crise existencial que ela dá o seu depoimento e acaba culpando a Red, dizendo que ela havia torturado o Piscatela. Por fim, sobra a Nick, que se não der o nome da Red, poderia ficar mais 70 anos dentro da prisão. Ela tá completamente dividida e a Red fala pra ela fazer o que ela deve fazer. Resumidamente pra essa parte, o que acontece é que a Teste e a Red se tornam bodes expiatórios pra todas as outras detentas conseguirem se safar. Agora vamos falar um pouco da subtrama das latinas. A Blanca não foi citada em momento algum pelas outras detentas e tudo indicava que ela seria liberada mais cedo. Por isso, ela decidiu que iria engravidar do seu namorado, o Diablo. O que ninguém esperava é que lá no final da temporada ela fosse levada pra um centro de imigrantes pra ser deportada. Outra que tem uma vida conturbada é a Aleida, que tá do lado de fora da penitenciária tentando conseguir a guarda dos seus filhos de volta. Então ela tá buscando empregos pela cidade e tá tudo muito difícil. É por causa disso que ela acaba voltando pro mundo do crime contrabandeando drogas pra dentro da penitenciária. É dessa forma que ela descobre que a Daya se tornou uma viciada. Ela tava recebendo oxi de uma pessoa chamada Dery que de certa forma protegia ela dentro da prisão, mas não realmente. Por fim, temos a Glória e a Blanca denunciando a Ruiz como incitadora da rebelião. Elas conseguem tirar o delas da reta, mas jogam a Ruiz pros lobos. A Ruiz, por sua vez, tá tentando convencer os médicos que tem pensamentos suicidas pra ver se ela consegue ser levada lá pra ala psiquiátrica, como a Frida fez. Voltando então pros acontecimentos finais desse resumo bem sintetizado, as detentas que traíram as suas amigas são liberadas pras áreas comuns da penitenciária, ao mesmo tempo em que a Taste descobre que tá sendo acusada de dois crimes que não cometeu. Ela acaba gerando todo um movimento do lado de fora da prisão com o apoio do Black Lives Matter e até o Caputo entra em jogo pra tentar ajudar, mas ela acaba sendo considerada como culpada pelo júri. Ao mesmo tempo, a Piper encontra a Alex e nessa animação pela vida, ela resolve tentar fazer uma boa ação trazendo de volta o jogo de kickball que tinha na penitenciária. Ela também recebe a notícia de que vai ser liberada mais cedo porque a sua pena foi reduzida. Aqui a gente tem esse choque de realidade entre a Piper e a Taste. A Glória e a Red acabam sendo levadas pro isolamento, cada uma pelo seu próprio motivo. A Glória foi porque ela confrontou um guarda sobre o jogo Fantasy inmate deles e a Red porque ela estrangulou a Frida por ter traído ela. E por fim, o jogo de kickball começa como uma fachada pra guerra civil dos blocos, mas acaba se tornando algo divertido e não um banho de sangue. Por isso, a Bárbara e a Carol acabam brigando apenas entre si e as duas acabam mortas. No final da temporada, enquanto toda essa confusão tá acontecendo ao mesmo tempo, a Piper tá indo embora da prisão. É dessa forma, então, que essa temporada termina. A Red tem 10 anos acrescidos na sua sentença, a Taste é condenada por dois crimes que não cometeu, a Glória é jogada no isolamento, a Blanca é levada pra ser deportada e a Piper é solta da prisão. Realmente, eu nunca tinha notado como Orange is the New Black tem tanta subtrama assim. É uma confusão louca de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu até tive que cortar algumas coisas que aconteceram lá do lado de fora da prisão com o Caputo, com a Pensatucky, essas coisas porque não influenciaram a trama principal. Mas eu espero que tenha sido suficiente pra gente conseguir relembrar o que aconteceu um ano atrás pra poder assistir essa nova temporada e última temporada de Orange is the New Black. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e quem puder, compartilha nas redes sociais pra ajudar o quarto setor a continuar crescendo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!